Muito boa noite, tá começando mais um Sociedade de Ação e hoje é terça-feira, dia 7 de novembro, chegou o final do ano, gente. Domingo teve aqui em São Leopoldo a caravana da Coca-Cola e é o marco, né, de que o ano tá encerrando, tá chegando o Natal, tô na independência agora, as vitrines são só coisas do Papai Noel, é uma loucura, o ano passa e a gente nem vê. Gente, mas eu tô muito feliz, muito feliz. Voltando aqui ao assunto da sociedade, tô muito feliz de ter recebeu hoje aqui uma amiga, que é muito mais que amiga, uma irmã minha, irmã que a vida me deu e que a gente tem um projeto, que é o Conexão Jovem e que a gente conversa há muito tempo sobre isso e hoje a gente tem oportunidade de lançar ele aqui no Sociedade de Ação. A Letícia, Lê, muito bem-vinda. Que alegria te ter aqui, porque eu acho que assim, ó, é um momento que eu tava esperando demais te receber aqui, porque a gente conversa muito sobre isso e quem nos assiste precisa conhecer esse trabalho, que ainda não tá sendo desenvolvido, porque a gente esperou lançar aqui hoje. Tinha que ser isso. Lê, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Will, é um prazer enorme, uma alegria maior ainda estar perto de ti e estar compartilhando desses nossos sonhos, porque a pandemia nos atrapalhou muito, enfim, a gente ficava no papel, discutia e brigava e sonhava e agora vai dar certo. Tu sabe que a nossa parceria, a nossa amizade, a nossa irmandade é muito além, a gente pode contar um com o outro, tem gente que não entende a nossa amizade, mas a gente se entende disso que importa. Isso, é muito isso. A gente é irmão mesmo. Foi, eu costumo dizer que a política me trouxe muita coisa boa e com certeza a tua amizade é uma delas. Os pedetistas mais lindos que existem estão aqui hoje. Vamos falar um pouquinho desse sonho, né? Antes de mais nada, eu queria que tu te apresentasse. Quem é a Letícia, da onde vem, do que que se alimenta, que a Lê, gente, além de ser uma baita amiga minha, ela já foi muita coisa aqui e ela vai ser muito mais ainda. Que assim que seja. Então, Lê, te apresenta aí para o pessoal. Então, boa noite mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui. Eu me chamo Leite Semunis, tenho 31 anos, sou mãe do Miguel, sou pedetista, caminho com a vereadoriara Cardoso, que, enfim, é uma mãe para mim, a pessoa que é o meu exemplo na política. Eu sou educadora social, sou professora, fui coordenadora do Centro Medianeira durante um longo tempo, aprendi muito das causas sociais e foi ali que eu me apaixonei mais ainda pela juventude. Foi quando eu decidi concorrer à conselheira tutelar, fui conselheira tutelar, exerci o mandato ali por três anos, fui secretário da assistência social naquele pior período que era a pandemia. A gente sofreu muito, mas a gente aprendeu muito também. Enfim, aprendemos, a gente se reinventou ali. Exato. Eu lembro da gente se encontrando lá no Monte Alverne, enlouquecidos, o que a gente ia fazer e deu tudo certo, no fim. No fim sempre deu. Gente, para quem não está entendendo, eu trabalhava na prefeitura e a Lê era a secretária da assistência social. E, do nada, chegou a pandemia, né? Como todo mundo sabe. E a gente foi, precisava montar um hospital de campanha aqui, porque o nosso hospital centenário não dava conta. Tinha muita internação e as pessoas estavam morrendo, porque não tinha leito. Então, o Colégio São José cedeu lá o espaço do Monte Alverne para a gente, que é o antigo convento, e a gente precisou organizar aquilo lá. E, às vezes, era três da manhã e a gente estava no telefone padejando as coisas. Exato. E foi uma loucura, assim, e eu chego a me arrepiar de lembrar, assim, da... A gente teve recentemente o ciclone aqui, e a gente viu como o povo leopoldense é um povo unido. Sim. E na pandemia, principalmente para limpar o Monte Alverne, que estava há anos fechado, teve uma galera de voluntários que se reuniu, assim, e foi incrível aquilo lá, né, Lê? E a gente enxergou... Eu sempre digo, a nossa amizade iniciou lá atrás, mas eu digo que naquele momento ali a gente entendeu, fortaleceu, entendeu o quanto, muito além de agentes políticos e, enfim, do que a gente era, a gente precisou ser amigo, porque para aguentar tudo aquilo ali precisava de muita parceria, de segurar junto ali, porque para poder limpar e montar toda aquela estrutura, não tem. E, Lê, como é que foi para ti, assim, ser secretária numa secretaria que trabalhou? Claro, a Secretaria de Saúde trabalhou muito também, mas vocês ali tiveram que se readaptar, porque tinha muita gente que parou de trabalhar, que perdeu o emprego, que perdeu o familiar, e vocês estavam ali prestando o apoio funerário que a Prefeitura dá, as cestas básicas, que é muito importante falar isso, que ninguém em São Leopoldo passou fome no período da Covid, gente, porque o governo municipal, ele teve um olhar muito para as pessoas carentes. A rede de ação solidária foi a base de tudo ali, eu costumo dizer que a assistência teve à frente, junto com a saúde, claro, mas teve à frente de tudo. Ser secretário, estar secretária, né, porque não é ser, estar secretária é um desafio muito grande. Eu era chefe de gabinete, então eu já, da vereadoria ARA, que era secretária, que para mim foi a secretária que desenvolveu o melhor trabalho ali dentro, deixou muitas coisas boas ali, que depois eu fui, continuei no trabalho, mas aí no meio do caminho teve a pandemia, e quando ela me convidou para assumir esse desafio, eu tinha muito medo, muito insegurança, mas ela estava ali dando suporte, e aos poucos eu fui vendo que essa construção de tu estar secretário depende muito de mim, com certeza, mas depende muito de quem estava comigo, e eu tinha uma equipe incrível na assistência, assim, os servidores, os cargos ali que estavam à disposição da secretaria, e as outras secretarias que trabalhavam junto nesse período da pandemia, foi essencial, sozinha eu não ia fazer nada. A equipe foi essencial, o trabalho ali, que todo mundo botava a mão, e que eles me ensinaram, porque eu não sabia muita coisa. Ah, a Letícia foi coordenadora do Centro Medianeira, conhecia a assistência muito bem, conhecia o terceiro setor, agora todo o resto ali eu não sabia, e eles me ensinaram, e isso é, eu vou levar para a minha vida. E sim, foi difícil, foi difícil acordar bem, e no outro dia estar todo mundo de máscara e ter que dar conta de álcool, máscara, porque é um serviço essencial, tinha que ficar aberto, alimentação, buscar recursos foi difícil, foi muito difícil, mas enxergar que a gente fez tudo com muito carinho, com muito respeito por cada um dos funcionários e também de cada um dos leopoldenses, hoje é muito gratificante lembrar daquele período ali na secretaria. Leia, e tu olhando hoje, assim, tudo que tu viveu nesses dois anos de pandemia, tu chegou a ficar os dois anos da Covid? Como secretária? Isso. Na verdade eu fiquei como secretária de, eu era chefe de gabinete ali no final do ano de 2019, eu assumi a secretaria, o dia que eu assumi a secretaria é muito engraçado, eu assumi a secretaria dia 1º de abril. No auge da pandemia, Leia. Eu sabia, fazia 20 dias que a gente estava com aquela loucura de pandemia, e eu permaneci na secretaria até o dia 15 de dezembro de 2020, por quê? Porque teve as eleições naquele ano, e o conselheiro tutelar, o Falcão, foi eleito vereador, e eu era a primeira suplente, e eu tinha uma decisão que tomar, eu continuava no governo, naquele momento como no governo, ou eu assumiria ali o cargo de conselheira tutelar, que era um sonho, que enfim, e eu resolvi assumir naquele momento. E aprendi muito no conselho. E pra ti, olhando assim pra trás, como é que foi esse teu um ano ali como secretária, e olhando tudo que tu passou assim, porque, poxa, tu pode bater no peito e falar, eu fui secretária de assistência social no período mais difícil dos últimos anos aqui, dos últimos, eu diria, cem anos. E como é que foi tu olhando pra trás assim, vendo essa tua trajetória, o que que tu aprendeu nisso tudo? Eu, primeira coisa que eu sempre digo que eu aprendi, que eu não, eu te disse isso antes, eu vou repetir, porque é muito importante, eu não ia conseguir fazer nada sozinha, não existe, a gente não faz nada sozinha, eu aprendi muito com todas aquelas mãos que me abraçaram. E sim, tu estar à frente de uma secretaria, num período de pandemia, te faz enxergar que a vida vale a pena, te faz enxergar o quão melhor tu pode ser quanto profissional, porque eu queria mais, eu tenho sede de aprender, e eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, e eu boto minha cabeça no travesseiro e eu penso, bah, eu dei o meu melhor e deu tudo certo e valeu a pena, e agradeço a gestão municipal, mas principalmente a ERA por terem confiado, porque deu tudo certo. Mas eu sei que eu tenho muito mais pra fazer ainda, eu quero fazer muito mais. E tu sabe que eu já te falei isso fora das câmeras e eu quero falar isso ao vivo, assim, que bom que a gente tinha tu à frente da secretaria, porque é uma pessoa assim, que é jovem, querendo ou não, é jovem também, né, antes da gente começar a gravar, fala assim, ah, eu já estou em 30 anos, não posso me considerar jovem. Claro que é jovem, e tem uma pessoa assim, com a mente aberta, lidando com uma coisa que a gente não estava acostumado, eu não tenho dúvida alguma de que mudou totalmente o rumo de como seriam as coisas se fossem outras pessoas no lugar. Então assim, a gente fala disso, e em dezembro chega esse momento que tu precisava escolher, né? Continua secretária ou vir conselheira? Como é que foi pra ti esse start, assim, porque querendo ou não, a gente sabe, a gente acabou de ter eleições do conselho, assim, eu conversei com muitas pessoas que foram eleitas, o conselho do telar, hoje aqui, as pessoas, muitas pessoas me falaram assim, tu tem que ser candidato ao conselheiro do telar, tu tem que ser candidato. Eu não tenho estômago pra ser candidato ao conselheiro do telar, porque a pessoa que for candidato e os eleitos agora, os dez eleitos, precisam ter a noção disso, né, Lê? Porque, assim, ó, gente, é um trabalho incrível, fantástico, mas também muito dolorido, né, que vocês passam. Eu conversava com a Lê, assim, principalmente nos dias de plantão, cabelo em pé, não sabia nem que dia era, que hora era. Não lembrava nem qual tinha sido a última refeição. Exato. Teve um dia que eu falei com ela, assim, e ela falou pra mim, irmão, eu não sei quando foi a última vez que eu comi, porque chegou tanta coisa pra fazer, então como é que foi pra ti, assim, porque tu já sabia o trabalho de um conselheiro do telar e tu tinha esse grande desafio, como é que foi pra ti? Quando eu decidi que eu ia concorrer a conselheira do telar, foi lá naquele período em 2019 que eu havia saído do centro de Medianeira, que eu era coordenadora pedagógica lá, e eu queria fazer mais, porque quando tu está à frente ali de uma instituição do terceiro setor, como é o centro de Medianeira, poderia citar várias aqui, mas o centro de Medianeira que foi minha referência. quando tu consegue pensar além, tu quer fazer mais, porque o Medianeira faz uma parte do trabalho, mas o conselho faz o restante todo, e eu queria poder fazer mais pra cada uma daquelas famílias. E aí, quando eu decidi concorrer, eu suei muito, eu não tinha recurso financeiro nenhum, eu brinco assim, tipo, eu tive apoio de todo mundo, apoio de todo mundo, tanto financeiro quanto porque, ah, eu tinha recebido minha rescisão toda, eu tinha 500 reais pra fazer a campanha do conselho, e vamos embora. E é isso aí. Eu fazia a pé, andava, às vezes a pessoa me encontrava lá, um dia me encontraram lá numa outra, falam, o que você está fazendo com a gente aqui? Ah, eu vim de ônibus até a escola, eu vim caminhando. Foi assim que eu fiz. Fiz ali os meus 1.107 votos, fui a primeira suplente, e quando eu resolvi assumir, eu pensei em cada um que confiou o voto em mim. Eu tinha a responsabilidade de assumir, por mais que eu estivesse feliz naquele momento exercendo o trabalho na secretaria, e, nossa, com muita dedicação e muito carinho pelo trabalho e pela oportunidade que a Yara havia me dado, naquele momento eu precisava. E foram três anos de muito aprendizado, muito desafiador. Eu vi tudo o que eu queria ser e o que eu não queria ser, ser conselheira tutelar. Eu admiro demais os meus colegas, e acho que eu aprendi demais, mas eu hoje não me enxergo mais realizando esse trabalho. Tu até que não foi candidata. Não concorri. Estou recomeçando vendo outras formas de ajudar, porque a gente ajuda o tempo inteiro quando a gente é agente político. Mas o conselho tutelar, sim, foi incrível. Os três anos aprendi muito. Me desafiei demais, porque não é de barbada, não é fácil. Eu troquei muita experiência com alguns colegas, assim, teve alguns que seguraram ali junto. Se eu citar, não posso citar não, mas porque, né? Mas as minhas colegas ajudaram muito, porque o trabalho ali também é um trabalho que tu não faz sozinho. Tu precisa. E tu tem alguma coisa, assim, que te deixou marcado que tu pode falar pra gente? No conselho? No conselho. Não foram tantas, mas tem uma situação que foi o meu primeiro plantão. Eu iniciei num dia no conselho, no outro dia eu tava de plantão. Bem tranquilo, sim. Sim, e aí quem fez esse plantão comigo pra me auxiliar foi a Liane, que é a nossa companheira partidária. E aí a gente chegou na situação e a gente olhou pra aquelas crianças, assim, num extremo de todas as negligências possíveis. E a Liane só me olhou e disse, é isso pra pior. E eu peguei aquelas crianças no colo e eu tive certeza que eu tava no lugar certo. A gente levou eles, fez todos os encaminhamentos. Mas aí quando tu pega e tu sente o calor daquela criança que precisava de um colo, precisava de um pouquinho de atenção, botei um desenho no celular, eles ficaram... Aí tu... Ah, tô no caminho certo, tô no lugar certo. Eu posso fazer a diferença. E tu sabe, Lê, que eu costumo falar, assim, e eu falei muito no Estação São Léo, no dia após, na segunda pós-eleição, de que a gente, principalmente esse ano, muito se ouviu falar, assim, em partidário, né? Não é, ai, porque a direita elegeu tantos, a esquerda elegeu tantos. E eu acho que é muito importante a gente sempre falar disso, de que o conselho não é uma eleição política, né, Lê? Não, eleição... No entanto, que como eu sempre digo, eu concorri, todo mundo me ajudou porque eu não tinha partido nenhum. O conselho é a partidária. Sabe qual é o partido do conselho? É a garantia de direitos da criança da recente. É o ECA, né? É o ECA, é o partido do conselho. No entanto, que as decisões são colegiadas. Não interessa se tantos são da direita ou se tantos são da esquerda. As decisões são colegiadas, são os 10 que vão tomar as decisões junto. Então, independe de partido político lá dentro, isso fica... Isso nem se discute. Eu tenho colegas lá que tinham... E as colegas que tinham as suas visões políticas, a gente, né, algumas coisas... Mas dentro do trabalho a gente concordava e se ajudava sempre. Isso é o mais importante. É, então é muito... Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo isso. Vamos deixar de lado a política, principalmente nisso, né, Lê? Que é cuidar a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Porque, poxa, a gente vê o trabalho... Eu acho que isso é um... A maioria da população peca de não acompanhar o trabalho do conselho tutelar, sabe? Porque eu acompanho vocês ali, ou vocês... Os conselheiros, né? Te englobo junto, mas assim... Gente, o trabalho que eles fazem é incrível. É assim, às vezes, de arriscar a própria vida pra estar cuidando da vida de uma criança e do adolescente, né, Lê? Eu desejo muito que esse colegiado novo, que vai assumir agora dia 10, eu acho, né, Lê? Jovem, né? Eu vi muitos jovens. É isso, eu desejo muito que esse colegiado possa trabalhar tão bem o quanto o outro colegiado trabalhou, o quanto a gente foi parceiro, o quanto a gente tinha as nossas diferenças, porque não existe, né? A gente tem as diferenças, mas a gente conseguia na hora do... Qualquer trabalho em equipe tem, né? É, na hora do pega pra capar, a gente tava junto e eu espero que esse colegiado consiga realizar o trabalho da mesma forma, porque é muito importante a parceria. Gente, eu trouxe a Lê aqui pra gente falar sobre um projeto que eu e ela estamos bolando juntos faz anos já, a pandemia veio pra deixar um pouquinho de lado, mas a gente vai lançar e eu tô muito alegre de lançar aqui no Sociedade, mas antes eu vou ter que chamar o intervalo e no próximo bloco, não sai daí, que a gente vai conversar sobre o Conexão Jovem. Vocês precisam conhecer esse projeto. A gente já volta, fica aí. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor pra você. SEMAI, patrimônio de São Leopoldo. O Sociedade de Ação tá de volta e passou aí, ó, o SEMAI, nosso super patrocinador. Quero agradecer lá, mandar um abraço para o diretor Jason, para toda a equipe de SEMAI que trabalha incansavelmente aí para melhorar a qualidade de água e chegar perfeitamente para ti aí nas forneiras esticadas da Leopoldense. Um abraço, Jason, um abraço para todo mundo do SEMAI lá e Lê, Conexão Jovem. Que sonho, né? Que sonho, né? E é um nome forte, né? Eu quero que tu explique para o pessoal o que é o Conexão Jovem e, assim, quando foi esse start de a gente precisar criar um grupo de jovens apartidário, um grupo que, claro, pensa em política, mas que também pensa em política pública para essas crianças e jovens e adolescentes. O que é o Conexão e qual é que foi esse start? Então, o Conexão Jovem era um sonho que eu tenho há muito tempo, porque eu venho de uma comunidade, eu venho da Baixada e eu venho de uma comunidade que não é todos que tiveram acesso a tudo. Eu, graças a Deus, ali, tive acesso a, enfim, a estudar, a uma graduação, mas não é todo mundo que consegue chegar lá. E não é só a minha comunidade. Tu também, eu sei que veio de Vila. Eu vim, eu vim lá no Vila Esperança. É os guris da Vila Esperança. É os guris. Mas nós sempre acreditamos que íamos conseguir, mas a gente tinha acesso. E eu sei que se a gente vai falar do Conexão Jovem, a gente vai ouvir assim, ah, mas tem muitos projetos dentro do município ou no Estado que vêm com esse mesmo intuito de inserção do jovem no mercado de trabalho, de inserção dos jovens quanto seres humanos pertencentes na sociedade. Ok? Existe. Mas esses mesmos projetos não conseguem alcançar todos os jovens. E nós vamos alcançar aquele jovem que ninguém enxergou. Eu já tenho essa vontade há mais ou menos uns... Eu ainda era coordenadora do Centro de Janeiro. Desde 2017 eu tenho essa vontade. Quando eu te conheci, a gente começou a pensar e desenhar isso. E eu lembro bem como é que foi. Foi numa das reuniões ali da JS, que a gente brigava, discutia. E a gente começou a discutir depois daquilo. A gente se aproximou mais ainda em função disso. De ter ideias parecidas e de querer que o jovem entenda realmente que política... Existe a política partidária, mas existe a política de garantia de direitos. Existe a política onde o jovem vai entender que ele pode e que ele deve buscar acesso à cultura, acesso à saúde, acesso à educação. Enfim, todos os acessos. E que independente da classe social, todos têm os mesmos direitos. Que ninguém vai ser beneficiado em função de ser fulano ou de ser... Enfim, e esse lançamento desse projeto é muito mais do que um sonho nosso. Na verdade, a gente quer poder estar abraçando aquele jovem ali que é atendido pelo Conselho Tutelar, que vai no serviço de convivência, que estuda numa escola de periferia, mas que não está chegando ali no... não sabe o que ele quer ser. A gente escuta muito o que você quer ser quando você crescer. Aquele jovem que não sabe o que é ser. Que não sabe como fazer um currículo, que não sabe o que é uma carteira de trabalho, que não tem um RG, que enfim... Ah, mas vai no CRAS, faz isso, faz aquilo, faz aquilo... Mas às vezes ele não sabe nem chegar no CRAS. Nem sabe o que é o CRAS, né? E tu ter uma pessoa que vai estar ali, que vai te dar um suporte, que vai ir até os lugares contigo, que vai te ajudar com a questão, porque eles têm... é muito real. Quem está numa comunidade tem muita dificuldade com a... tem baixa autoestima total. E eles não acreditam neles mesmos, muitos. E o nosso papel vai ser também isso. Incentivar e mostrar. E eu acho, Leia, que nem a gente estava conversando, existem outros segmentos que fazem isso, né? A gente tem o Senai hoje, tem o SESI, tem o SESC, mas não são jovens falando para jovens, né? Então, é... a ideia do Conexão Política é a gente levar para esses jovens uma palavra de conforto, de falar assim, ó, a tua dificuldade a gente sabe, a gente já passou por isso e a gente está aqui para ajudar, né? E a gente conseguiu, a gente venceu. Exatamente. E é diferente eles sentarem lá no Senai, conversar com uma pessoa que às vezes não sabe da realidade, nunca viveu aquilo dali, sabe? Nunca precisou contar a moedinha para pegar um ônibus, né? E às vezes ter o dinheiro só da ida ou só da volta. Então, acho que é muito importante essa Conexão Jovem, porque é de jovem para jovem, né? E às vezes a gente pega assim, que nem tu disse, o João, vai lá no Crass para tu fazer tua carteira de trabalho. Onde é que é o Crass? O que é o Crass? O que é uma carteira de trabalho? Então, é a importância desse projeto e que eu estou muito, muito feliz de fazer isso junto contigo e a gente está aqui para somar, né? A gente quer parceiro para isso tudo, né? Eu acho que é isso. A gente idealizou o projeto. A gente está ainda discutindo todo dia, discutindo o tempo que pode, construindo, buscando caminhos, buscando apoios, mas principalmente agregando outros jovens que queiram estar com a gente ali dentro das comunidades, que queiram, que tenha alguma coisa que pode levar para cada um desses jovens que precisam desse olhar. Esse é o nosso primeiro passo ali, nossa ideia é início do ano que vem. Esse final do ano ainda é planejamento, é lançamento, é agregar pessoas, mas principalmente a gente quer que as pessoas estejam com a gente e estejam dispostas a construir. A somar, né? A somar, aquilo que tu falou ali. A gente, ah, eu vou na comunidade, eu não adianto eu ir ali, ah, eu sei, tu está aqui para aprender. Não, eu quero conhecer a tua realidade porque talvez a tua realidade foi parecida com a minha e eu consegui. E se eu conseguir, com certeza todo mundo vai conseguir. E, Leite, se era eu, assim, eu lembro que eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Jovem aprendiz. E eu lembro o meu nervosismo em fazer a minha primeira entrevista, sabe? Porque, claro, uma coisa é conversar com pai e mãe, com irmão, outra coisa é conversar com uma pessoa que tu não conhece e que tu pode te abrir, né? E eu tremei mais que vara verde, assim, porque, primeiro, que eu não sabia me comportar em uma entrevista de emprego, nunca tinha participado em uma entrevista de emprego e, assim, não sabia o que me perguntar, não tinha nem noção do que era o mercado de trabalho. Então, a importância desse projeto é a gente ensinar os jovens, né? De que existe uma entrevista de emprego coletiva, como se comportar em uma entrevista dessa. Então, hoje aqui, a gente lançando esse projeto, a gente pode falar que é um pré-lançamento hoje, a ideia é somar, para que você que está nos assistindo faça parte do Conexão Jovem, porque a gente precisa de pessoas lá na ponta, que, às vezes, a gente também tem uma vivência que essa outra pessoa tem uma totalmente diferente que vai somar e vai agregar. A ideia é fazer um grupo de jovens para jovens, né? Exatamente. O pontapé inicial é esse. A gente admira e respeita muito todos os profissionais, mas, nesse Conexão Jovem, a gente vai conectar jovens, aqueles que já têm uma caminhada dentro de um determinado aspecto ali, então, psicólogo, assistente social, músico, pedagoga, enfim, nós queremos que os jovens tenham contato com todos os outros tipos de jovens e que se enxerguem. E que isso que eu falo é muito real, que a gente... Eu não tenho vergonha, eu falo, isso é uma coisa minha, mas existem muitos jovens que têm essa dificuldade de... Enfim, principalmente com a família, dentro de casa, não conseguem falar o que estão sentindo. Quanto conselheira tutelar, eu via muito isso, que eles não têm essa... E também com as outras pessoas, não conseguem. E a gente tem que ouvir o outro. Durante a pandemia ali, que eu assumi como conselheira tutelar, eu lembro que tinha muitos adolescentes, assim, com tentativa de suicídio, eram muitos casos. Por quê? Porque eles não eram ouvidos. E às vezes não. Claro, existem profissionais, os psicólogos, existe toda a rede de apoio, graças a Deus do São Leopoldo tem uma rede. Mas às vezes o jovem precisa de um amigo que seja um pouco mais dinâmico, que esse grupo Conexão Jovem é isso, é fortalecer amizades, é construir vínculos, é fazer com que o jovem aprenda a caminhar sozinho. E às vezes, assim, por que não a gente vê, e aqui em São Leopoldo aconteceu casos da própria violência sexual, de conversar sobre isso também, né? Porque às vezes o jovem da periferia, ele não tem noção de que o padrasto passando a mão nas partes íntimas é errado, porque, querendo ou não, essa é a realidade dele, né? Eu acho que a importância disso, e se tu lá como conselheiro tutelar, deve ter visto muito isso, né? Muito caso, muito. E isso é uma das coisas que eu sempre falo, assim, que eu não ia conseguir aguentar, eu ia vomitar, eu ia voar na pessoa, porque é um horror isso, eu não consigo nem ter noção disso, e às vezes, assim, quando a gente descobre pessoas que fazem parte, né, principalmente onde eu trabalhei ali, que a gente teve casos, assim, eu ficava, meu Deus, como é que eu convivi com uma pessoa dessa? E tu, como conselheiro tutelar, agrega muito nesse time, porque tu viveu isso, né? E às vezes é passar essa orientação de que isso não tá certo, e como que a gente vai lidar com isso, né? E de que, do quanto tu falar, que muitos jovens, eu tenho casos, assim, que não falavam por medo, não tem que falar, tu tem que falar o que tá te incomodando, o que tu não gosta, o corpo é teu, tu não pode permitir que te toquem, não existe. E não só isso, eles não têm a questão da sexualidade, mesmo a gente estando em pleno... A questão da sexualidade ainda é uma situação que... Um tabu. É um tabu, principalmente em comunidades, principalmente, e por isso que a gente ainda tem, então, por mais que exista acesso a tudo, a gente tem meninas jovens com 13 anos gestantes, a gente tem que estar ali perto, e mulher falar pra mulher, mulher jovem falar pra mulher, do cuidado, do autocuidado, da questão da autoestima, e isso vai ser importante pra essas meninas. Eu tô aqui, ó, louco pra lançar isso, porque eu acho que é muito importante, é uma virada que São Leopoldo precisa, né? São Leopoldo e região, até porque a gente conversava antes, assim, tem um número que a gente lança, assim, tem 5 mil jovens que pode ser atendido, mas se a gente atender 100, 200, 20 jovens, são 20 jovens, né, Le? E eu acho que a gente, e eu tenho absolutamente certeza de que tem muita gente precisando desse apoio. Eu digo, eu disse pra ti, e digo pras pessoas que estão vindo agregar nesse projeto, a gente vai começar, a gente começa, a gente tem um planejamento lindo, a gente executar é que é o mais difícil, mas a gente vai conseguir, a gente vai começar pequenininho, porque, né, é assim, daqui a pouco, se a gente conseguir atender 20, 50 jovens ali no início de tudo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir desse jovem que vai ser atendido, que vai ser parte do Conexão Jovem, que vai vir ali com a gente, esse jovem vai nos ajudar a atender outros jovens, e é uma rede, é uma construção, então, mas nesse momento a gente precisa muito de apoio, então... E a ideia do programa de hoje é isso, né, Le? É pedir o apoio de todos nos assistindo aí, vem fazer parte do Conexão Jovem, porque a gente precisa de ti, a gente precisa construir um grupo de jovens para os jovens, porque tem muita gente que precisa de apoio na nossa cidade. Lê, eu quero te agradecer demais de estar aqui, e com certeza tu vai voltar muito mais aqui, porque a gente precisa falar disso, a Vale está de portas abertas para ti, tu sabe que tu tem um espaço enorme no meu coração, e agora no coração da Vale também. Muito, muito obrigado por estar aqui, olha aqui, gente, ela trouxe até suco de morango, irmão é isso, né? Lê, muito obrigado, tá? Eu quero que tu deixe agora o teu ponto final, pessoal, e te agradecer imensamente por estar aqui, eu acho que hoje é um dos programas mais felizes para mim, assim, porque estar com uma pessoa que eu admiro demais é gratificante. Muito obrigado, e deixe o teu ponto final agora. Will, muito mais do que um programa, eu acho que é uma conversa de amigos, isso para mim é sem palavras, a nossa amizade, a nossa irmandade, a nossa parceria vai muito além dos muros políticos, e tudo mais que existe. Eu sou muito grata pelo convite, por podermos estarmos aqui juntos, lançando o nosso sonho, que enfim, vai sair do papel. A Vale também, muito obrigada, contem comigo, sou parceirona, e quem está nos assistindo, conversa com um amigo, chama o Will no Instagram, me chama, e vamos construir. Como é que é teu Instagram? Deixa aí. É, underline Letícia Muniz. Vai aparecer aqui embaixo. Chama a gente, vamos construir junto, vamos estar nos reunindo, vamos estar pensando essa política de garantia de direitos dos jovens, porque enfim, é os jovens que vão fazer esse mundo acontecer. Will, mais uma vez, muito obrigada, conta sempre comigo, conta sempre comigo aqui na Vale, mas conta comigo na vida. Obrigada por tudo. Então, pessoal, fica o convite para vocês, e na verdade, mais do que um convite, a gente implorando, para fazer parte desse projeto, vem construir com a gente um futuro muito melhor para os jovens de São Leopoldo. O Sociedade Ação volta na próxima terça-feira, e a gente vai falar, possivelmente, o Cardinal Spoiler para vocês, mas sobre o passado e o futuro da nossa cidade, com um parceiraço nosso aqui da Vale. A gente volta na próxima terça, às 19h30. Beijo!